O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Scavengers no Polocraft e vamos lá aqui para o segundo vídeo ou episódio se quiserem chamar isto de uma série, porque eu estou com ideias de trazer várias vezes este minigame ao canal. E estamos aqui então para mais um vídeo de Scavengers e vamos lá ver como é que corre desta vez aqui no mc.polocraft, o link está na descrição e estamos aqui a começar, estamos aqui a começar. Oh my god, será que, será, 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 será. Como é que eu não o mato? What? Ele não está a morrer porquê? What the fuck? Ele aguenta se é tempo. Deve ter Grace Period isto também. Ok, finalmente. Finalmente, finalmente, finalmente. Não sei se tem alguém atrás de mim. Acho que não. My god matoi um gajo. Estou bem feliz. Comida. Mais comida. E bora embora. Vamos embora. Este é um gajo embaixo de mim que eu estou a ouvir. Vamos, 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 vamos. Seguirmente está um gajo, eu não... Oh shhite! Este é um boido bem equipado. Este é um boido bem equipado, mas eu não consigo vencer. Deixa eu ver se há nomes aqui Não parece Estou a ver ali o nome Está aqui outro Que eu vi aqui também Está aqui um Mas eu assim Não faço nada Bazar aqui Eu assim aqui também não consigo fazer nada Isso é mau Vamos bazar Vamos tentar mais chest Também é importante Espero não haver nenhum gajo aqui em baixo Vai haver um random effect Oh shit Fuck Este gajo aparece da onde Este gajo aparece da onde Fuck Ok mas já matei um gajo pessoal que já não foi mal Já consegui aqui Fazer alguma coisa neste vídeo Por isso vamos a mais um E até já E estamos aqui então para mais uns scavengers E vamos lá ver então como é que vai correr Desta vez estamos aqui alguns a jogarem E espero que consiga voltar a matar E quem está a ganhar Isto é só rimas malta Porque eu sou muito rimadeiro xd Bora lá então Aqui para este baú Ih não é um caraço Bom baú Bom baú Bom baú Bom baú Good chest E chest plate Também Bora aqui este Mais um Boa Está a correr bem Está a correr bem Bora aqui assim E boots 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 Está um gajo Está aqui um gajo E este está bem equipado Fuga Vamos embora daqui Vamos embora daqui Porque eu sei que está um gajo atrás de mim Ui ele tem de me acertar com uma splash potion Fuck 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 para meu Filha da mãe Eles apanham-me sempre Eles apanham-me sempre Alguém me explique Alguém me explique Por favor Por favor Alguém me explique Porquê De eles me apanharem sempre Porquê 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 Eu não sei Mas veremos então no próximo Scavengers Até já malta E estamos então aqui para mais um jogo de Scavengers Desta vez está sala cheia malta Sala 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 cheia E vamos lá ver como é que vai com o É Vamos esperar que bem E pronto Começo a partida Um contra todos Para ver o que é que é o campeão Deste mundo Sagrado Yeah Sou muito cantadoreiro Sou muito Yeah Matadeiro Fuck Estava aqui no baú e não vi Oh oh Shit Senda que mata o boi da tempo Aqui nos baús É que ele lá percebeu Ok está um gajo atrás de mim Não não está ok Mais um ladder Fuck you Phonics eu não posso Como é que eles têm ganhando as equipes e eu não Como é que eles têm ganhando as equipes e eu não Porra matou dois Porra matou dois seguidos Phonics Phonics matou uma miopa Logo assim Pau pau Ele devia ter ali algum equipamento Na No machado Provavelmente Bem Vamos a mais um Até já E estamos aqui de volta Just kidding Malta E estamos aqui de volta então Para mais um Ei Ei O que é que este gajo já me estava a fazer aqui atrás Não sei o que é que este gajo já me estava a fazer atrás Mas devia estar a fazer coisa feia Bem Vamos aqui para mais uma Consegui uma espada não sei como Com a sorte que eu tenho Nem sei como é que eu consegui uma espada Se bem que eu continuo a não ter sorte com os equipamentos Por isso Basta vir um gajo Bem equipado Que ele consegue matar ao morro Olha aqui Olha aqui Um gajo já Foda-se Estes gajos Meu Deus Tem logo andas equipes E eu aqui Pum Sem nada Sem nada para mim Sem nada para mim Pronto Consegui umas calças Leather Ainda por cima É que nem é Pelo menos de cheio Não Leather Bora Dar o get out Aqui Get out the way Ok Já não é mau Isto também não é mau Ok Isto Vamos com o meu beijinho Não tenho mais comida Tenho melo Phonics meu Não consigo Agora estou a ter Absorption Nice Absorption é nice Só que eu continuo Ok Estão no gajo Só que eu continuo A ter fome Isso não é bom E aqui está a boira escura Porque nem o vejo Porque vocês no vídeo Não devem estar a ver Mesmo nada Porque aqui está mesmo escura Agora já não está Agora apareceu o gajo Aqui à frente Provavelmente Temos vazado aqui Da outra parte desta caverna Está um gajo atrás de mim Não está? Ok Vamos para a praia Vamos à la playa Vamos à la playa Ok Temos acabo equipados agora Temos vazado aqui Equipamento Isto não Botas nada Vamos comer Não tenho comida nenhuma Chete meu Vai também dar random effect Só para perder mais vida Ok está aqui um chest Preciso de comida Dá-me pitel Calças Nice Não tenho cenas de coisa Vamos então Também mais uma beca Tem isto Isto sai tudo daqui Isto é para aqui Isto é para aqui Ok Será que isto chega? Vamos esperar que sim Ok chegou Não tenho mais comida Pois não Vamos vazar daqui Aqui no meio Vai haver boa da gente Por isso Bora vazar daqui Está ali um chest Ok Não quero cair isto tudo Eu não tenho excesso É que eu acho que saí daqui Ainda há pouco Bora Somos só quatro Vamos lá ver se eu vou a deathmatch Pelo menos Já seria bom Fuck Vim morrendo Tirar isto daqui Não tenho mais comida Pois não Fuck Dava-me muito jeito de ter comida Dava-me muito jeito de ter comida Ok Nice Não Não é nice nada O que me falta é Sapatos Valeu de excesso Mas já não vou voltar ali Que eu fiz muito barulho Eu preciso de Preciso de sapatos Preciso de sapatos e de comida Sapatos e comida Aqui alguma coisa Não Está a ficar de noite Por favor que não seja poison Absorption Ok pode ser aceito Ok comida Vamos lá fazer regen Disto E Agora há aquele baú Baza Get out Desado aqui Está aqui mais um Golden apple Nice Agora se cá não como Não sei Bora Bora daqui Bora daqui Vou ter que comer Golden apple Porque eu estou a ficar com fome E ainda tenho boia da vida Para recuperar Vamos lá Está bem escuro Nem eu vejo nada Nem eu vejo nada Está chegando o jogo Porquê que ali está Gando a luz Ih para aí à noite Para aí à noite Bora Eu nem vejo Onde é que há chest Nem nada Nem estou a ver Ok mais uma Golden apple Nice Ok Diz-nos há uma ceninha De Dima Fuga 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 É até alguma coisa Fara Achou Não está aqui Ninguém ao pé De mim Esta cena do scroll Do rato Estar Estar pifado É bue da mão É bue da mão mesmo Porque eu tenho que usar Sempre o teclado Para fazer isto Isto é Isto é muito mal Mesmo Muito mal Bora lá Se foda Vamos aqui a mais este Comida Finalmente Sei se é Golden apple Isto aqui O que é que tens? Hum cena de coelho Oh Ok Oh Peraí 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 Tenho que espada Iron Não Mas esta dá mais Esta Sharpness É igual Eu não tenho botas Eu preciso de botas Preciso de botinhas Ok Mais uma carnita Também é bom Ok Aqui Outro Ai Gostei boi deste cristal Vamos ali para a luz Vamos para o PVA PA Não há botas Eu não consigo ir baú Isto é baú não Não estou conseguindo ver nada Onde é que andam os gajos Angar Fuck Logo anger Ok Fuck Fuck man A sério A sério Tanto trabalho Eles estão sempre melhor equipados do que eles Têm sempre Oh Dá para fazer isto Não disparei Ok Eles têm sempre alguma coisa de mim Eu não tenho nada Ele tinha cenas de Iron E eu Nada 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 Eu tenho bem pouca sorte nisto Mas pronto pessoal Foi um jogo longo Para acaso foi fixe Curti E espero que vocês também tenham gostado Aqui do Segundo episódio de Scaven Estamos aqui a andar agora pelo mapa E vocês não me veem agora Mas assim me veem Não Não me veem Ok Assim Pronto E pronto pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Espero contar com todo o vosso feedback Que é muito importante E pê na descrição MC.paulcreve.net E já saem pessoal Olha Vamos ver a seleção Quem ganha Pronto E já saem pessoal E pê na descrição MC.paulcreve.net Conto com o vosso like Siga-me nas redes sociais E espero que tenham gostado deste episódio E vemos no próximo vídeo pessoal Até À próxima Siga-me Tive